Pois é, pessoal, esse ano o TCU já havia ordenado que o repasse a municípios fosse feito com base no censo que foi feito ano passado. Mas a coisa está dando problema, sabe por quê? Porque um monte de cidade teve decréscimo populacional. E olha só, a maior parte das cidades que tiveram decréscimo populacional foram capitais do Nordeste. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Socapoino Melli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Qual que é a ideia aqui? Eu já falei para vocês, esse negócio de decrescimento populacional é muito mais sério do que o pessoal está se tocando aí. Isso vai gerar impactos muito grandes na estrutura toda aqui do governo brasileiro e tudo mais. Até aqui a gente vinha com a população crescendo e nesse último censo, ao que tudo indica, o Brasil vai apresentar um decréscimo populacional. O número de brasileiros vai diminuir. Por que isso? Por causa da Covid? Por causa de alguma outra coisa? De alguma doença? Coisa e tal? Nem tanto, tá? Porque a Covid teve realmente uma grande quantidade de mortos e coisa e tal. Mas se você olhar o excesso de mortes, ou seja, o quanto que teve de morte além do normal nesse período, não foi tão grande assim. A questão toda é mesmo a taxa de fertilidade brasileira, que já está abaixo da taxa de reposição. A taxa de fertilidade se mede da seguinte maneira. É o número médio de filhos que cada mulher tem ao longo de toda a sua vida. Então é lógico, tem mulheres que têm mais filhos, outras têm menos filhos e coisa e tal. Não tem um número fixo, mas na média as mulheres precisam ter 2.1 filhos, cada mulher, para repor a população. Para meramente repor a população. A população só cresce se tiver mais do que 2.1 filhos por mulher na média. E isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. O Japão está com problema, a Coreia está com problema, a Rússia está com problema. Todos os países do mundo estão com problema. Mas em alguns países esse problema é menor, como os Estados Unidos e na Europa, por exemplo, porque as pessoas imigram para lá. Então como você tem a reposição da população por imigração, você tem menos problema. Mas nos lugares que são menos agradáveis, que as pessoas não querem ir para lá, como por exemplo a Rússia ou o Japão, que é um país muito hostil com estrangeiros. Eu nunca estive no Japão. Dizem que é um país muito bacana, mas que é bem hostil para quem é de fora e quer morar lá. O pessoal não leva na boa, vamos dizer assim, esse tipo de coisa. Até brasileiros, que são descendentes de japoneses, enfrentam resistência quando voltam para lá. Então esses países começam a ter um problema mais sério, porque não podem contar nem com a imigração. Enfim, e olha só o primeiro problema que está dando essa questão de diminuição populacional. Vocês sabem que existe um negócio chamado FPM. FPM é Fundo de Participação dos Municípios. Uma parte do imposto de renda que é arrecadado pelo governo federal é distribuído pelos municípios de acordo com a população. E aqui no Brasil sempre foi uma farra, porque aqui no Brasil sempre teve aumento de população. Então está aumentando a população, era a competição de que município que aumenta mais a população. Agora, meu amigo, os prefeitos estão tudo desesperados, porque tem um monte de município que a população está diminuindo. E está diminuindo muito em função de má gestão. O município é ruim, a situação local não é boa, as pessoas saem de lá e vão para outros lugares. E aí o que acontece? O município diminui a população lá, acaba recebendo menos dinheiro do governo federal. Então está virando uma briga enorme. O que acabou acontecendo, olha só aqui, as cidades que mais perderam habitantes no Brasil. Primeiro, Salvador. Salvador perdeu quase 10% da sua população de 2010 para 2022. Então tinha 2.675.000 pessoas morando lá. Pelo cálculo do crescimento vegetativo, que seria se a população crescesse normalmente, deveria ter ido para 2.882.000, só que a prévia do censo deu 2.600.000, ou seja, menos ainda do que 2010 e com uma diferença de 271.000 pessoas que, imagina-se, saíram de Salvador. Não estão mais em Salvador, não são satisfeitas com o que está acontecendo em Salvador e saíram de lá. De novo, é lógico, tem caso de morte por Covid, excesso de morte por Covid, tem um monte de coisa. Mas esse problema é um problema sério. Salvador, nessa visão, receberia menos do fundo de participação dos municípios, menos 10%. É muito dinheiro, no final das contas. O fundo de participação dos municípios é uma grana grande. Depois, Recife. Aí também teve uma queda de 9,5%. Porto Alegre, queda de 5% também. E Belém e Natal complementam essa lista. Natal foi a que mais perdeu. Natal perdeu quase 15% da sua população do último censo para agora. Então, é realmente uma situação preocupante para esse pessoal. E da mesma forma que nas capitais está assim, nas cidades do interior também. Porque o que acontece? Na cidade do interior, o problema costuma ser menor. Porque a taxa de fecundidade ou taxa de natalidade, ela tende a diminuir quando a pessoa se move para a cidade grande. Pessoas na cidade grande tendem a ter menos filhos que no interior. Até porque no interior é mais barato você criar filho. Na verdade é essa. Se você considerar o custo todo de você criar um filho no interior, é bem mais barato do que em cidade grande. Então, as pessoas acabam tendo mais filhos no interior. Mas ainda assim você tem cidades do interior com esse problema. Tem aqui essa reunião aqui da AMANS. É uma associação dos municípios do norte de Minas. E o pessoal está apavorado lá, porque um monte de município no norte de Minas perdeu participação no FPM. Bom, o Lewandowski deu uma medida para suspender o uso do censo de 2022. Aquele negócio deu tanta briga isso daí. Tanta confusão que ele mandou suspender. O TCU tinha mandado fazer a distribuição pelo censo. Agora o STF falou que não é. Para ficar a mesma distribuição de 2018. O problema é o seguinte. Em algum momento eles vão ter que atualizar essa coisa. Porque a população do Brasil vai continuar nessa trajetória. O que a gente tem visto acontecer no mundo todo é isso. Os países começam a ter decréscimo da taxa populacional. Pelas pessoas não quererem ter mais filhos. E aí começa a acontecer aquele negócio de que justamente os países que são mais mal geridos. Em que as pessoas têm menos liberdades. Acabam sofrendo mais com isso. Porque as pessoas tendem a fugir dali. As pessoas gostam de liberdade. As pessoas gostam de viver em um ambiente que você tenha liberdade de imprensa. Que não tenha uma SECOM com o Ministério da Verdade. Que pode censurar qualquer vídeo no YouTube que você faça. As pessoas querem viver com liberdade. E aí nesse movimento, nesse mundo com cada vez menos gente. A disputa pelas pessoas que sobraram vai começar a ficar significativa. Mais um empurrãozinho em direção ao Ancapistão. Os governos vão ter que começar a fazer a competição justamente para reter pessoas. A Rússia, por exemplo, está tendo um grande problema lá. Porque justamente com todo esse absurdo, essa ideia idiota do Putin de invadir outro país e coisa e tal. Colocou a Rússia numa situação econômica não apenas ruim atual. Mas com uma perspectiva de só piorar no futuro. Então as pessoas que podiam saíram de lá. Então muitos jovens russos saíram. Isso está gerando uma falta de cérebro enorme. Que vai ser agravada pela quantidade de russos que estão morrendo nas linhas de frente. Então a Rússia perde dos dois lados. Perde o pessoal que foge. E perde o pessoal morrendo besta numa guerra que não tem lógica nenhuma. Que pode acabar a qualquer momento. Basta o Putin trazer os soldados todos de volta. Devolver o território da Ucrânia inteira. Acabou a guerra. Não tem mais guerra. Enfim. Esse tipo de preocupação os governos vão ter que ter a partir daqui. Não só no nível de governo federal. Mas também no nível de governo estadual. O Nordeste, quando chegou na época da pandemia. Trancou tudo. Fechou tudo. Coisa e tal. O resultado é... Foi onde mais caiu as coisas. Porto Alegre também foi pandemínica pra caramba. Caiu um monte de coisa também. Em compensação, São Paulo, que foi muito pandemínica também. Tem a vantagem de ser um centro econômico que atrai muita gente. Então São Paulo não tem esse problema. Não sei como é que São Paulo está nessa prévia do censo. Mas como tem uma economia muito dinâmica. Pode ter se safado nisso daqui. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro se ferrou também. Porque o Rio de Janeiro até que não foi tão séria as restrições por aqui. Mas o povo gosta de liberdade. Teve restrição. Quem pôde vazar daqui vazou. E a economia aqui do Rio de Janeiro, meu amigo... Ganhar você não, viu? Enfim, mais um problema. Falta de gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.